Oi pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar pra vocês um pouco a respeito da estrutura de um mangá, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra quando saírem mais vídeos, vocês serem os primeiros a saber. É de graça e ajuda demais o canal a crescer, tá gente? Eu tô aí correndo pra meta de 6 mil inscritos, que já faz um tempinho, né? Eu sei que parte da culpa foi minha também, pela correria do dia a dia, dei uma sumida do canal, mas eu acredito que com a ajuda de vocês a gente consegue. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito da estrutura de um mangá, de modo geral, como que ela funciona, como que os mangás são publicados no Japão, originalmente, né, sua terra natal, e como hoje em dia eles seguem o mesmo padrão. Já tiveram vídeos em que eu comentei algumas partes específicas do mangá e eu tinha prometido que eu ia trazer um vídeo, né, falando a respeito da anatomia dessas obras que a gente tanto adora e mostrar um pouquinho mais pra vocês. É sempre interessante a gente trazer esse tipo de conhecimento. Pra exemplificar, eu peguei uma edição de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, porque ela possui uma grande quantidade de detalhes de um mangá convencional japonês, tá certo? Inclusive, ela foi uma das primeiras a entrar nessa nova leva de mangás vindos, por exemplo, com sobre capa. Então, eu vou usar ela de exemplo, mas talvez eu pegue alguns outros pra exemplificar detalhes que não temos nela. O primeiro detalhe que nós podemos ter em mangás, em especial é comum no Japão, é o obi, ou cinta, né, eu já vou utilizar outro mangazinho aqui pra mostrar pra vocês. Em japonês, significa exatamente faixa ornamental pra amarrar o kimono. Essa cinta geralmente é utilizada no Japão e agora, felizmente, aqui no Brasil também, pra trazer algum informativo ou material extra referente à história original, mas que não faria sentido estar dentro da edição. Primeiro, porque os obis, eles precisam ficar expostos, assim como o obi no kimono japonês, pra que a gente consiga ver a informação, e segundo, que não faz sentido termos propagandas ou materiais adicionais na obra original, pelo menos no Japão, isso é imprescindível. Até alguns anos atrás, cerca de 10 ou 12 anos atrás, nós tínhamos material informativo e propagandas dentro dos mangás. Na época, não incomodava, mas hoje eu vejo o quanto aquilo não fazia sentido. Às vezes, vinham cartas de fãs e havia propagandas de materiais adicionais daquela edição e de outras edições, gente. Então, assim, não fazia muito sentido estar aquele material dentro do mangá. E daí, nós temos, felizmente, um obi aqui, nessa edição de Chen Salman, falando exatamente a respeito de um material adicional, que seria, no caso, o box especial com o primeiro arco da série dos volumes 1 ao 11. E essa é exatamente a função de um obi. Naturalmente, eles são descartáveis, são feitos, né, pra serem depois jogados fora. Eu não vou me desfazer desse obi, porque eu achei muito bonitinho e achei interessante, finalmente, a editora trazer aqui pra gente esse formato de propaganda. O próximo detalhe sobre a estrutura de um mangá são as orelhas. Peguei aqui uma edição de Slendank, pra exemplificar pra vocês, porque a de Kimetsu tem uma particularidade que eu vou falar mais à frente, tá? Bom, o Slendank, ele tem exatamente apenas capa e contracapa, certo? Não temos aqui uma jacket. E as orelhas, elas são dobras da primeira e da quarta capa. E elas têm a função, exatamente, de trazer um resumo da obra, ou mesmo notas do autor. Em alguns casos, ela também pode trazer uma extensão da arte, já que, às vezes, a nota é muito curta e acaba ocupando apenas uma das orelhas. E a outra pode estender a arte, como é o caso dessa edição. No caso de Demons Leia, as orelhas, elas se formam na jacket, e não no mangá em si. Como vocês veem aqui, aqui temos a extensão da arte, da jacket, no caso. E aqui, uma nota do autor. A próxima estrutura, que pode haver em um mangá, mas que, geralmente, ela é utilizada em mangás de capa dura, assim como em livros de capa dura. Porém, nós temos uma exceção, né? Em uma obra de capa mole, né? Capa cartonada, que é Akira, no caso. Eu estou falando da guarda, gente. Aqui a obra, né? Akira. E aqui, retirando a jacket, nós temos a guarda, que foi uma decisão que a editora JBC precisou seguir rigorosamente, porque a edição original japonesa, e em todas as partes do mundo em que foi lançada, elas possuem essa guarda, tá certo? A função, basicamente, de uma guarda é grudar a capa ao miolo. A início, muitas pessoas estranharam o fato dela possuir uma abertura, mas o intuito dessa abertura já foi explicado pela editora, que é exatamente para que a arte não sofresse alteração, e que, quando fosse fechado o mangá, conseguisse fechar naturalmente, né? Sem formar nenhuma rebarba, e ele mantém a estrutura íntegra. Todas as editoras, né? Não só do Brasil, que replicaram essa obra de Akira nesse formato, elas possuem uma arte, gente. Certo? Inclusive, é muito bonita. O próximo item que nós temos é a capa daqui. Aqui nós temos o início da história, que aí nós temos capa, e onde se encontra o final da obra, ou pelo menos do volume, nós temos aqui a contracapa, certo? Essa capa interna é chamada de segunda capa, e a capa interna, a contracapa, é a terceira capa. E a função da capa é exatamente proteger a obra, que se encontra internamente, e também funciona como um cartão de visitas para aquela obra. O próximo item importante na estrutura de um mangá, são os cortes. Aqui nós temos os cortes superior, inferior, e dianteiro. Os cortes nada mais são, que a parte visível do miolo do mangá. Quando o mangá se encontra fechado. Se opondo ao corte dianteiro do mangá, nós temos a lombada, que consta alguns detalhes da obra, e que geralmente é o que fica exposto nas estantes. Nela são impressos o título, o autor ou autora, e o logotipo da editora responsável por sua publicação. Podem haver também alguns detalhes a mais. Alguns autores gostam de fazer artes que se completam, e fica muito bonito. Inclusive daí surge o título de lombadeiros, que são as pessoas, colecionadores, que geralmente gostam de lombadas bonitas, que colocadas ali na estante ou expositor, elas ficam bonitas se completando. Outro detalhe importante, que podem vir nas edições, e que é muito comum, por exemplo, no Japão, são as jackets, ou sobrecapas. E nós temos, por exemplo, na nossa edição brasileira de Kimetsu no Yaiba, as jackets, elas possuem basicamente a função de protetoras das capas, certo? Por isso, jackets ou jaquetas. Sinceramente, eu acho lindas edições com jackets, principalmente jackets foscas. Eu trouxe um mangá japonês, que é Ramameyo. Nós temos aqui a jacket, e a arte das jackets é a mesma do mangá, certo? Não sempre podem acontecer exceções. Algumas vezes a jacket possui a imagem do volume, e a capa interna pode vir balões, pode vir alguns detalhes que o autor quiser acrescentar, ou pode vir algumas charges, momentos icônicos, ou momentos engraçados da obra. Por último, mas não menos importante, nós temos também as luvas. Eu peguei aqui uma edição americana, mas temos edições brasileiras com luvas. E aqui nós temos, por exemplo, essa minha edição de Náusica do Vale do Vento, que é a minha obra favorita do Estúdio Ghibli, mais precisamente do Real Miyazaki, né? E as luvas podem ser tanto de material mais resistente, como é o caso dessa, que é de um papelão, como podem ser de um material mais simples, basicamente para unir a edição, certo? Mas o intuito das luvas é a proteção. Então, de certa forma, as luvas ideais são essas. Elas sempre são produzidas no tamanho exato da edição, para que ela caiba perfeitamente, não fique com sobras, e servem justamente para proteger a edição de poeira, de sujeira, de traças, enfim. Esse é o intuito de uma luva. E o nome box é a junção da luva com o mangá. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, para quando saírem mais vídeos, vocês seriam os primeiros a saber. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Mata, né? E até lá! E até lá!